Bora para o que realmente importa, vamos ver aqui como é que é essa questão do 13º pago novamente em 2024. Uma notícia que vai animar muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, é um depósito extra que está a caminho ainda em 2024. No entanto, atenção, nem todos os beneficiários terão direito a essa quantia adicional. Apenas cinco grupos específicos serão contemplados com esse valor e eu quero te perguntar, você quer saber quais são esses grupos específicos? Você está inserido nesse grupo? Por que foram escolhidos esses grupos aqui? Vem comigo no vídeo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Esse pagamento, já falo para você, esse extra vai ser pago no mês de novembro, novembro de 2024 vai ser pago esse valor, tá bom? Após encerrar os repasses do 13º do INSS no primeiro semestre do ano, muitos segurados que receberam o benefício apenas após abril não tiveram valor depositado em conta. Isso gerou diversas dúvidas entre os beneficiários sobre o direito de receber ou não a quantia no mesmo ano em que começaram a receber o benefício. O presidente já havia autorizado a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas em março. Mas como fica o pagamento para aqueles que não receberam os valores no primeiro semestre? Deixa eu explicar para você aqui. Você que me acompanha aqui todos os dias, se liga nessa dica muito importante. Você não vai arriscar o futuro de quem você ama, né? Garanta agora mesmo a segurança da sua família em poucos minutos. É rápido, fácil e extremamente seguro. Clique agora no link que eu deixei fixado aqui nos comentários e faça o seu seguro de vida. O pagamento do INSS do 13º é referente àquelas pessoas que já recebem a aposentadoria. E aquelas pessoas que começaram a receber a aposentadoria depois que o 13º foi pago. Como que fica a situação deles? Esse é o questionamento aqui. Vamos seguindo e vamos entender. Quem tem direito ao pagamento desse segundo 13º em 2024? O direito do 13º é concedido para alguns grupos específicos de beneficiários do INSS, que são os seguintes. Os seguintes grupos têm direito a esse pagamento extra. Aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio por incapacidade temporária e auxílio-recusão e recebedores do salário e maternidade com pagamento proporcional devido junto à última parcela do benefício. Beneficiários do benefício de prestação continuada não têm direito nem ao extra nem ao 13º, como eu já expliquei várias e várias vezes. Apesar do BPC ser pago pelo INSS, não é uma aposentadoria e sim uma assistência social. Portanto, a exemplo do Bolsa Família, aqueles beneficiários do BPC não têm direito ao 13º. Vai funcionar como essa antecipação do pagamento? Desde 2020, devido à pandemia de covid-19, o pagamento do 13º do INSS vem sendo antecipado. Em 2024, o governo decidiu manter essa medida para ajudar a injetar dinheiro na economia, conforme informações do Ministério da Previdência, que informaram que injetou quase 70 bilhões de reais nesse primeiro semestre através do adiantamento do 13º, o que ajudou na economia, de acordo com o governo, que estava em bastante queda. Contudo, beneficiários que tiveram seu benefício aprovado após a antecipação da gratificação natalina no primeiro semestre, receberão abono salarial juntamente com o pagamento da folha de novembro. O calendário de pagamento começa no dia 15 de novembro e vai até o dia 6 de dezembro. Se o benefício for concedido antes de dezembro, o pagamento ocorrerá no mês da sessão do benefício. Então, gente, é o seguinte, esse 13º é exclusivamente para aquelas pessoas que receberam as suas aposentadorias, que começaram a receber o benefício da aposentadoria após a antecipação do 13º no começo do ano, que foi em abril e maio. Mas calma que tem mais uma informação aqui, olha só. Para aqueles que não receberam o 13º entre abril e maio, há uma boa notícia. O pagamento será feito no fim deste ano. A nossa equipe aqui do INSS Passo a Passo entrou em contato com o INSS, que confirmou que o 13º dos segurados que tiveram o benefício aprovado após abril será pago juntamente com a folha de novembro de 2024. Em outras palavras, todos os benefícios receberão pagamento proporcional até o final do ano. Os valores serão proporcionais ao salário, dividido pelos meses de recebimento do benefício do INSS. Por isso, é importante ficar atento ao calendário de pagamento e aguardar que os valores sejam depositados na conta. Se você quer mais informações sobre os pagamentos, essas antecipações, se você tem alguma dúvida sobre o INSS, continue ligado aqui no nosso canal, inclusive para na época você ficar sabendo do calendário de pagamento do INSS do mês de novembro. Então, gente, não é um segundo pagamento como muitas notícias trouxeram aí, né? Não é um segundo pagamento do 13º. É o mesmo 13º que vai ser pago para esse grupo que não recebeu no primeiro semestre, uma vez que eles ainda não estavam recebendo as suas aposentadorias. Então, você que já recebeu o seu 13º no primeiro semestre, você não recebe no 12º. E já respondendo algumas dúvidas que sempre me perguntam aqui nos vídeos, com certeza sempre alguém manda aqui nos comentários com relação ao 14º. Não existe no Brasil 14º salário do INSS, tá bom? Não existe. A única coisa que existe é o 13º, que geralmente tem sido desde a época da pandemia, antecipado para o primeiro semestre. O 14º é apenas alguns projetos de lei que não tem aí nenhuma previsão e talvez nenhuma chance de serem aprovados aqui no Brasil, tá bom? Outra coisa, gente, já que eu tenho um tempinho aqui no vídeo, é o seguinte, tenho vários vídeos gravados falando a respeito de um pente fino do INSS. Dá uma vasculhada aqui no canal porque tem informação importante. Tá rolando um pente fino cabuloso aqui no Brasil. Você que recebe aposentadoria, você que é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, recebe algum tipo de auxílio, você que recebe o BPC e também o Bolsa Família, fica atento, dá uma olhada, fica ligado aqui no canal, se inscreve aqui porque eu tô sempre trazendo atualizações a respeito desse mega, ultra, power pente fino que de acordo com o próprio governo... Tchau, tchau!